Você já deve estar me achando chato quando eu digo que a Idade Média tem início em 476 d.C. com a queda do Império Romano do Oriente e termina em 1453 com a queda do Império Romano do Oriente. Aquilo que a gente chama de filosofia da Renascença vai nascer mais ou menos entre o século XIV, o que é 1300 até 1400, né? Então isso significa que ainda estamos na Idade Média, mas então se nasce no século XIV, morre, entre aspas, ou se transforma naquilo que a gente vai chamar de iluminismo, lá pelo século XVI, XVII, eu prefiro, mas enfim, não existe consenso nessas datas, né? Mas lá pelo século XVII, quando começa, lá no final do século XVII, começa aquilo que a gente chama de iluminismo. Iluminismo é predominantemente século XVIII, embora dê pra puxar um pouquinho pra trás. Então, periodicamente é isso, século XIV, século XVII. Você imagina que na antiguidade manter obras, né, sem imprensa, sem ter como imprimir, sem ter como copiar, era muito difícil, tinha que ser tudo à mão, tinha poucos exemplares. Então imagina como deve ter sido difícil guardar obras de Platão e Aristóteles. É tão difícil que muito se perdeu. O próprio Aristóteles, a gente tem obras mais voltadas ao público dentro do liceu, onde ele dava aula, mas ele tinha escritos que eram mais pro público leigo que a gente perdeu e a gente tem que só sentar e chorar, infelizmente. Mas levando-se em conta essa dificuldade, a Idade Média, que gostava muito de Platão e Aristóteles, que usava muito eles, tinha uma certa quantidade de textos, que alguns precisavam ser traduzidos, alguns, enfim, tinha todo esse problema de não ter acesso. Nesse período da Renascença, vão descobrir obras de Platão e Aristóteles que estavam perdidas até então. Não sei como, na verdade, confesso não ter conhecimento de como se dá esse processo de descobrir e reconhecer que essas obras eram deles, mas isso acontece, então vai ter uma série de novas ideias circulando pelo ar, e isso vai, como isso já era uma grande coisa, Platão e Aristóteles, durante muito tempo, isso vai ter toda uma série de importâncias para o pensamento da época. Claro que eu não estou dizendo que as mudanças vão se dar só por causa de Platão e Aristóteles, né? A gente não está vivendo só a filosofia da Renascença, a gente está vivendo o período da Renascença, que vai se dar com uma intensificação do comércio, vai se dar, de certa forma, com, eventualmente, grandes navegações, né? Lá a partir de 1500, vai se dar na arte, com inovações artísticas, então o Renascença vai ser muito rico em grandes artistas, né? Tem Leonardo da Vinci, que é que nunca ouviu falar de Leonardo da Vinci, que é muito importante, um dos maiores gênios que a humanidade já teve. Então tem uma série de coisas, acontecimentos, e a gente está pensando um pouco na filosofia, mas longe de mim dizer que os acontecimentos filosóficos, por si só, mudam completamente a humanidade, tá? Você pode ler um livro de história, ou livro de história da arte, você vai ver muita coisa interessante da Renascença, que é um dos períodos mais interessantes da história da humanidade, ao meu ver. Inclusive é curioso, porque se eu falo que Platão e Aristóteles predominam na Antiguidade, nessa escolástica que a gente falou na aula passada, quem predominava era Aristóteles. Na Renascença vai ter certo renascimento, renascimento não é bem a palavra, porque Platão nunca foi esquecido, vai ter certa ênfase em Platão também, que tinha ficado um pouquinho de lado, não muito, tá? É também interessante relembrar a transição que está acontecendo nesse momento entre o feudalismo para o capitalismo. É um capitalismo antes da Revolução Industrial, tá? Então é um capitalismo bem mais modesto, é um capitalismo bem diferente do que a gente entende por capitalismo que vai ocorrer depois no que a gente chama de Revolução Industrial. Pensa então nessa transição do feudalismo, né, os feudos, essa coisa descentralizada, para o capitalismo que vai ter um acerto de pontes entre várias sociedades que vão, de certa forma, dialogar mais do que dialogavam nos períodos feudais. Segundo a Marilana Schaui, o que a gente ressalta nesse período da filosofia renascentista são três pontos de discussão centrais. O primeiro realmente é essa discussão sobre Platão, especificamente três diálogos de Platão, o banquete, Fedon e Fedro. Você lembra da aula que eu falo sobre o conceito de cosmos? Então, na Idade Média, eu vou terminar o curso falando sobre o conceito de cosmos, o conceito de logos ao longo da história da filosofia, mas o que acontece é que na Idade Média, o conceito de um cosmos ordenado, como se o universo fosse uma natureza dotada de consciência, etc., vai dar espaço para o conceito do deus monoteísta, do deus cristão. Na Renascença, começa a surgir um pouco essa ideia de que a natureza, ainda vamos usar o termo cosmos grego, ainda mantém a crença em Deus, inclusive, embora já comece a surgir certa contestação, mas mantém essa ideia traduzida na natureza. A natureza é dotada de uma inteligência, a natureza é como se fosse um animal vivo. Ela é dotada de uma alma universal, uma alma do mundo. A própria natureza possui uma alma, então a própria natureza precisa de alguma maneira ser decifrada. A própria natureza é feita de laços e vínculos secretos que eles vão chamar de simpatia e antipatia. Termos que hoje a gente usa para falar entre os seres humanos, mas eles viam que isso existia na própria natureza. Aquilo que atrai é aquilo que tem simpatia por aquilo que atrai. Aquilo que repele é aquilo que tem antipatia. O homem passa a ser percebido como parte da natureza, ele passa a ser percebido como um microcosmo dentro desse macrocosmo que é a natureza. E ele passa a ter certa relevância maior do que ele tinha na Idade Média. Na Idade Média tem muito essa coisa de Deus, do ser humano precisar reconhecer a sua insignificância, precisar se ajoelhar, precisar ter fé, precisar pensar mais na vida que vem depois do que nessa vida agora. Na Renascença isso começa a ser contestado. O homem, ou ser humano, passa a assumir um importante papel na sociedade, no pensamento filosófico. Tem também uma linha de pensamento focada mais nos pensadores florentinos, especialmente Maquiavel. Maquiavel é um grande pensador do Renascimento, que vai de certa forma estudar os romanos antigos, vai tentar renascer o conceito de república. Então o conceito de república vai ser importante na Renascença. E a ideia é que vai se esvencilhar um pouco dessa igreja em nome de uma política mais autônoma. Vai ter essa busca por autonomia política. não só os gregos antigos, mas vai ter então na política uma tentativa de reativar os ideais do império romano antigo. Então a própria contestação dos papas, dos sacerdotes, vai entrar em xeque nesse período de Renascença. Para isso eu recomendo muito a leitura do livro O Príncipe de Maquiavel. Tem também a linha de pensamento que vai entender o ser humano como artífice do seu próprio destino. O que isso significa? Entender o ser humano como aquele que faz o seu próprio destino. Se existe um Deus, e esse Deus já sabe o que vai acontecer com a gente, esse Deus já tem um plano para a gente, você fica meio com... E o que eu faço agora, né? Isso é uma discussão muito importante da Idade Média. Será que vale a pena fazer alguma coisa? Será que as cartas já não estão marcadas? Será que Deus já não elegeu alguns em detrimento de outros? Bom, a Renascença vai, de certa forma, se posicionar como não. Como o ser humano, o que você faz na sua vida terrena, é extremamente importante para o que vai acontecer depois. Então vai ter certo... O ser humano vai assumir, de certa forma, a responsabilidade pelo que faz na Terra. Vai ter uma certa valorização da vida terrena. Não tanto pensar no que vem depois. O que vem depois é para depois. A gente precisa pensar hoje. Inclusive, talvez, até em nome do depois, porque se você quer salvação, etc., você precisa fazer boas obras aqui. Então isso vai dar origem a certo tipo de individualismo. Não é tanto o individualismo que vai vir depois no iluminismo ou com o capitalismo da Revolução Industrial. Mas certo tipo de individualismo já começa a surgir. O que surge realmente de maneira mais forte é o que a gente vai chamar de humanismo. O ser humano passa a ser muito importante. O ser humano não era. O ser humano, um indivíduo, um humano isolado, não era tão importante para os gregos antigos, para a Idade Média. Ele passa a se tornar importante. Tanto que a ideia de que os romanos se divertiam com os gladiadores no Coliseu, de que as pessoas se divertiam com execuções em praça pública, etc. Isso tudo, quando começa a surgir esse humanismo, vai ser visto como monstruosidade. Como assim? A gente tem uma humanidade que não pode ser ferida. Ainda que seja uma pessoa ruim, essa pessoa também possui uma humanidade. E mesmo que essa pessoa mereça, você na sua humanidade não pode entrar nesse jogo de querer ver essa pessoa queimando numa fogueira, sendo torturada, porque isso afeta inclusive a humanidade que existe dentro de você. Não precisa nem necessariamente ser em nome da pessoa que cometeu algum crime, que você deplora, etc. Mas em nome da própria humanidade que existe dentro de você. Então com esse humanismo, o ser humano passa a ser valorizado e ser colocado quase como se fosse o centro do universo. Vai ter uma exaltação dessa ideia. Mesmo que exista um Deus, né? Deus, ele fez esse mundo pra gente. Nós somos muito importantes a partir da Renascença. Nomes importantes da Renascença. Dante, Giordano Bruno, Maquiavel, Montaigne, Erasmo, Thomas Moros, Jean Baudin, Kepler e Nicolau de Cusa. Quem curtiu, pessoal, dá um joinha aqui. Se inscreve, ativa o sininho, que é isso aí. Tchau.